Música Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o alvorecer Molhado com os filhos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o alvorecer Molhado com os filhos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nasceia Entre a pelumbra o rosto Mas a lela pra mim sorria Um beijo mil nossas vidas Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei Cantei vendo o alvorecer Colhado com os filhos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos O ser esteiro das noites O ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o alvorecer Molhado com os filhos da chuva Com flores pra lhe oferecer 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 Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome, mas quem tem não joga a pata no ar O teatro não é escuro na memória, o pé quente o dragão é fora Vamos fora de repente, vamos fora sem demorar Vamos pra frente, pra trás não dá lá Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia, mas quem é rico mora na praia, mas quem é rico mora na praia Quem não chora dorme, mas quem tem nome joga a pata no ar O teatro não é escuro na memória, o pé quente o dragão é fora Vamos fora de repente, vamos fora sem demorar, vamos pra frente, pra trás não dá lá Pra ser feliz no lugar, sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar Pra ser feliz no lugar, sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar Mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar Está feliz no lugar, sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Amém. 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 E ela já notou Que é orado a Deus. Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor? Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus. A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele estava explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora que outros sonhos fugirem Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor? Como pode alguém falar de amor? Se esse amor não existe Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele estava explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele estava explodir A gente já não tem aonde se segurar A gente já não tem aonde se segurar A gente já não tem aonde se segurar É hora que outros sonhos surgirem Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Olhou pra mim Sorriu pra mim Fez tanta coisa Pra chamar minha atenção Mandou dizer Que sofreu Fez tudo Para ter meu coração Eu quis olhar Eu quis sorrir Eu quis dizer Tanta coisa bonita Não vai me agradar Porém não sei Me atrapalhei Perdi a voz Perdi até o coração Perdi a voz E o coração Olhou pra mim Olhou pra mim Sorriu pra mim Fez tanta coisa Fez tanta coisa Pra chamar minha atenção O coração Mandou dizer Mandou dizer Fingiu sofrer Fez tudo Para ter meu coração Eu quis Eu quis olhar Eu quis olhar Eu quis sorrir Eu quis dizer Tanta coisa Eu quis sorrir Eu quis dizer Tanta coisa Que sofreu Perdi a voz Que sofreu Eu quis olhar Eu quis olhar O arço dos meus olhos, o féu das minhas palavras, Acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas. Se hoje sou deserto, é que eu não sabia que as flores com o tempo perdem a força E a ventania vem mais forte, hoje só acredito no pulsar as minhas veias. E aquela luz que havia em cada ponto de partida, há muito me deixou, há muito me deixou. Mãe, coração malado, Desconharei meus olhos, Neste escuro lé. Não acredito mais no fogo inteiro, da paixão. São tantas ilusões, perdidas na lembrança. E nessa estrada, só quem pode, isso é que sou eu. 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 Neste escuro réu Não acredito mais No fogo inferno Da paixão São tantas ilusões Na lembrança Dessa estrada Só quem pode Isso é que sou eu Sou eu Sei que aí dentro Ainda mora um pedacinho de mim Grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento E sem saber direito a hora O que fazer O momento vai com a passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa a marca Sei que aí dentro Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo Desejo Vai dar uma festa Vai dar uma festa Na hora que você chegar Desejo Desejo Pegando fogo Pegando fogo E sem saber direito Desejo 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 Amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você... Que uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, na hora que você... Que uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, na hora que você... Sou da construção civil, faço parte do Brasil, mas tem gente que vão ver Tô um duro, faço massa e trabalho pra valer Mas tenho fé na oração e essa vida de peão, se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra, uma gata passou, desfilando de carrão Joguei beijos pra ela, mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro, um granfino com dinheiro, ela se ia viver Mas sou um simples cidadão, pau mandado por patrão, viver do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber, se eu fosse um empresário, e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber, mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão, e não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói, dói Dói saber, se eu fosse um empresário, e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói, dói Dói saber, mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão, se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro, um granfino com dinheiro, ela se ia viver Mas sou um simples cidadão, pau mandado por patrão, que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber, se eu fosse um empresário, e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber, mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão, e não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber, se eu fosse um empresário, e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber, mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão, se Deus quiser eu vou crescer Só uma coisa, me entristece Beijo de amor, que eu não roubei A jura secreta, que não fiz A briga de amor, que eu não causei Nada do que posso, me alucina Tanto quanto, o que não fiz Nada do que quero, me suprime Do que por não saber, ainda não fiz Só uma palavra Aquela que meu coração não diz Só o que me cega Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar É o brilho do olhar, que eu não sofri Só o brilho do olhar, que eu não sofri Só o brilho do olhar, que eu não sofri Só uma palavra, me devora Aquela que meu coração não diz Só o que me cega O que me faz infeliz é o brilho do olhar que eu não sofri. Nada do que posso me alucina tanto quanto que não fui. Nada do que quero me suprir, do que por não saber ainda não fiz. Só uma palavra, aquela que meu coração sofre. Só o que me cega, o que me faz infeliz é o brilho do olhar que eu não sofri. Só uma palavra, aquela que meu coração sofre. Só uma palavra, aquela que me faz infeliz é o brilho do olhar que eu não sofri. O que me faz infeliz é o brilho do olhar que eu não sofri. As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho, não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes faz bem, eu tenho meus desejos e planos secretos, só abro pra você mais ninguém. Por que você me esquece e se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me engana, quando a gente gosta é claro que a gente muda. Fala que me ama só que é da boca pra fora. Fala que me ama só que é da boca pra fora. E se ela de repente me ama só que é da boca pra fora. E se ela de repente me ama só que é da boca pra fora. Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e pontos secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e sobe E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama só quer da boca pra fora Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua No encontro casual No encontro casual Eu queria só um minuto E falar Se essa conversa incomoda Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Então quando estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito com a mão das mortas Se Deus é por nós Te será por nós Você vai ter que entender Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será por nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Talvez os meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto E falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Fica um pouco e estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito com a mão das mortas Se Deus é por nós Quem será por nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será por nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu acho que você vai ter que entender Eu acho que vai ter que entender Tendido Eu acho que deve estar Eu acho que vai ter que entender Eu acho que vai estar Tendido Um dia vestido, saudade viva, faz ressuscitada. Casas mal compridas, camas repartidas, faz se revelar. Quando a gente vem e mora na vida, sempre se matar. Sentimento brilhado, morte amordaçado, porta incomodada. Quando a gente vem e mora na vida, sempre se matar. Sentimento brilhado, morte amordaçado, volta incomodada. Música Dizem que uma dorinha só não faz verão. Ainda estou aqui sozinha, já estou vivendo outra estação. A primavera já floriu, até o inverno já passou. E eu estou aqui sozinha, sem amor. Dizem que uma dorinha só não faz verão. O inverno já se fez enchente, arrastando tudo no meu coração. Meus olhos são rios de lágrimas na cachoeira da saudade. Sou um fantasma que a paixão negou. Felicidade, o que será de mim? Quem é que vai me dar aquele amor que você não me deu? Quem vai contrassenar comigo nesse sonho meu? Quem vai dar vida ao personagem que você matou? Dizem que uma dorinha só não faz verão. O inverno já se fez enchente, arrastando tudo no meu coração. Meus olhos são rios de lágrimas na cachoeira da saudade. Sou um fantasma que a paixão negou. Felicidade, o que será de mim? Quem é que vai me dar aquele amor que você não me deu? Quem é que vai me dar a vida que você roubou? O que será de mim? Quem vai me dar aquele amor que você não me deu? Quem vai contrassenar comigo nesse sonho meu? Quem vai dar vida ao personagem que você matou? Dizem que uma dorinha só não faz verão. Vou te prender, vou te prender, vou te prender. Vou te prender, vou te prender, você vai ver. Pra não sair mais do meu coração. Vou te prender, vou te prender, vou te prender. No laço da minha paixão. Vou te prender, vou te prender, você vai ver. Pra não sair mais do meu coração. Eu quero um bem, um abraço e um carinho. Quero um amado pra matar o meu desejo. Acenda o fogo da paixão, um curtadinho. Ai, que vontade de provar esse teu beijo. Pião tomado quando chega apaixonado. É um bicho atuado, a gente faz o que quiser. Todo valente, tem seu dia de descanso. Pião bravo fica manso, com carinho de mulher. Vou te prender, vou te prender, vou te prender. No laço da minha paixão. Vou te prender, vou te prender, você vai ver. Pra não sair mais do meu coração. Vou te prender, vou te prender, vou te prender. No laço da minha paixão. Vou te prender, vou te prender, você vai ver. Pra não sair mais do meu coração. Se touro bravo, a gente toma com cuidado. Pião manhoso tem que ser de outro jeito. Tem que deixar teu povo todo arrepiado. E se roscar, tem uma filha no seu peito. Pião finoso, a gente pega pelo braço. Não chamei, vou te um abraço. Mas seu corpo estremece. E nunca lavo esse amor, eu já vou lá. Quero ver pião tomado. Se entregar e não gemer. Vou te prender, vou te prender, vou te prender. No laço da minha paixão. Vou te prender, vou te prender, você vai ver. Pra não sair mais do meu coração. Vou te prender, vou te prender, vou te prender. No laço da minha paixão. Vou te prender, vou te prender, você vai ver. Pra não sair mais do meu coração. Vou te prender, vou te prender, vou te prender. No laço da minha paixão. Vou te prender, vou te prender, você vai ver. Pra não sair mais do meu coração. Meus olhos te procuram. Meu coração te caça. Te caça e não acha. Fico sem graça. E choro sozinha, sozinha, sozinha. Sozinho. Meu corpo te precisa. Meu corpo te precisa. A boca te deseja. Deseja e não beija. Na minha tristeza. Choro sozinha, sozinha, sozinha. Sozinho. Sozinho. Sofro tanto sem você. Outro dia vai amanhecer. Sou sozinha, sozinha, sozinha. Tá doendo esta saudade. É tão grande, tão grande, tão grande. Meu amor por você. Eu choro, eu choro o seu nome. Mas você não responde aqui dentro de mim. O coração não te esquece. A solidão me enlouquece. Será que é meu fim? Eu choro, eu choro o seu nome. Mas você não responde aqui dentro de mim. O coração não te esquece. A solidão me enlouquece. Será que é meu fim? Eu choro, eu choro o seu nome. Mas você não responde aqui dentro de mim. O coração não te esquece. A solidão me enlouquece. Será que é meu fim? Eu choro, eu choro o seu nome. Mas você não responde aqui dentro de mim. O coração não te esquece. Se a solidão me enlouquece. Será que é meu fim? O coração não te esquece. Já falei pra você. Já falei pra você. Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido. Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos. Em um ciclo vicioso de brigas, desfechos e reviravoltas. Acho melhor perder. Um pedaço da vida do que a vida inteira. Isso eu garanto. Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido. Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo. Acho melhor perder. Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta. São gusano e fogo. Em parte combinamos sem nada em comum. Já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que te fica a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sacode tudo bagunça na calma. Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Baixo e meia paramos com tudo menos de nos deixar agora. Acho melhor perder. Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta. Somos água e fogo. Em parte combinamos sem nada em comum. Já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sacode tudo bagunça na calma. Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora. Te amo e não te amo. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora. Não te amo e não te amo. 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 O coração Vou deixar a brisa Acariciar Ouvidar o amanhecer Pro tempo despertar E brindar a solidão Vou deixar a brisa Acariciar Convidar o amanhecer Pro teu despertar E brindar a solidão Se depois de todo amor Você quiser partir Dividir o seu carinho Com outro alguém Só me resta conviver com a dor Pois a dor faz parte do jogo Do amor Já vivi toda uma vida de abandono Que a palavra dono É forte pro meu coração Vou deixar a brisa Acariciar Convidar o amanhecer Pro tempo despertar E brindar a solidão Vou deixar a brisa Acariciar Convidar o amanhecer Pro tempo despertar E brindar a solidão E brindar a solidão E brindar a solidão Meu Deus O nosso caso me dá medo Você não vê o perigo Que corremos O amor O amor não é caixinha O amor não é caixinha de brinquedo Se tem que ser Meu Deus Que seja agora Estou cansada E um pouco dividida Não sei se fico aqui Ou vou embora Preciso dar um jeito Em minha vida Se a gente sabe Que se ama tanto Por que é que a gente Fica agindo assim Fazendo um pouco Na felicidade Nos ouvir se vai mandar Ajudiar de mim Faz isso não Tira do castigo Faz isso não Fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar Nunca te perder Faz isso não O amor não marca a hora Faz isso não Não deixa eu ir embora Meu coração Precisa Precisa Toda hora De você Se tem que ser Meu Deus Que seja agora Estou cansada E um pouco dividida Não sei se fico aqui Ou vou embora Preciso dar um jeito Me tira do castigo Me tira do castigo Faz isso não O amor não vai aceitar O amor não marca a hora Faz isso não Não deixa eu ir embora Meu coração Precisa toda hora De você Faz isso não Me tira do castigo Faz isso não E fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar Não vai aceitar Marelo Marelo Quando a espada De luta Pousa Na consciência Tudo ou nada Queira gritar Por nós Se uniu com as forças Ocultas Que o mundo quis ver E ninguém viu Vitor Regra Se fez espetáculo Qual o rai Me assumiu E já forças Rasgou Minha estrada E partiu Ocultas Ocultas É Nago, é Xangô, Tareo ou Doiá É Nago, é Xangô, é justiça Apecou, me marcou Com espada de luz fez a minha cabeça justiça Quem quiser duvidar não se assuste quando o Xangô rasgar O céu te anil quando a espada de luta pousar A consciência tudo ou nada queira gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu que torrega se fez a espetáculo ao raio Me assumiu, me deu forças, rasgou na estrada de luta E partir Quem quiser duvidar não se assuste quando o Xangô rasgar O céu te anil quando a espada de luta pousar Na consciência tudo ou nada queira gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu que torrega se fez a espetáculo ao raio Quem assumiu, me deu forças, rasgou na estrada de luta Quem assumiu, me deu forças, rasgou na estrada de luta Eu fui artista há 24 horas Pra ninguém viu, me deu forças, rasgou na estrada de luta Eu sou a dormir dos anos E eu sou no meu prato O dia que chegava sem trazer você Eu amo tanto Vou arrebentar de vez A fêmea que existe em mim Ser tua lucidez, um amanhã sem fim Ser livre ou pecado, ouvir a voz do coração Pois fui atriz, desse teatro, alto da minha casa Fui aprendiz das armadilhas, que esta vida reservou Se me valeu por me anular, pra te fazer feliz, não sei Só sei que me bateu uma saudade do que fui Vou te ferir, para você sentir a mesma dor, e conquistar o teu amor Olha o que sofri na pele, valeu As noites mal dormidas, eu sono no meu pranto O dia que chegava, sem trazer você, eu amo tanto Vou arrebentar de vez, a fêmea que existe em mim Ser tua lucidez, um amanhã sem fim Ser livre ou pecado, ouvir a voz do coração Vou arrebentar de vez, a fêmea que existe em mim Ser tua lucidez, um amanhã sem fim Ser livre ou pecado, ouvir a voz do coração Ser livre ou pecado, ouvir a voz do coração